E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa notícia aí, tá vindo uma outra onda aí de covid, lamentável É, 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 não vou discutir não É, 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 você devia fechar os aeroportos Não deixar ninguém vindo de fora pra não acontecer com o seu novo É, 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 é Você não vai, não Não tem Então, o contraaquecimento da classe, eu não acho que ele se contrapõe, ou essa defesa da classe, ela não se contrapõe com outras missões institucionais, mas pelo contrário, a defesa da advocacia é a defesa da democracia. A Polícia Federal reabriu a investigação sobre a facada de Bolsonaro em 2018. O delegado vai analisar dados bancários e o celular do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que defendeu Adélio Bispo. 43 anos de idade, recordista pelo Brasil, duas vezes prata em Atenas 2004, Pequim 2008, vice-campeã mundial, tricampeã pan-americana, formiga. A Black Friday ainda está rolando, mas já acumula várias reclamações dos consumidores. Desde a última quarta, as principais queixas são por atraso na entrega e propaganda enganosa, de acordo com o site Reclame Aqui e o Procon São Paulo. Ela identifica os objetos aéreos, ela tem uma bateria, ela tem uma malha de sensores, que são mais de oito sensores, ela tem um sensor que faz o escaneamento... Com a morte de Marília Mendonça, a equipe dela está sendo contratada por Henrique Juliano e Mayari Maraíza. E lembra em 2015, quando Cristiano Araújo morreu no ocidente? Marília fez a mesma coisa pela equipe dele. Oi, Luca. A vida em Porto Rosso é demais. É tudo perfeito. Principalmente o meu novo trabalho. Eu sou tipo o maior pescador do mundo. Além dessa belezinha que é Oi Alberto, eu trago na minha coluna mais quatro títulos para relaxar e curtir enquanto sonha um pouquinho. O filme Amor e Monstros, as séries Enio e Deni e filmes que marcam época e o podcast NOS. Oi, Madonna. Oi, Madonna. Oi, Iam. Oi, Madonna. Ayo, Madonna. My question for you is... Is there something that we wouldn't know about Madame X? Good question. Oi, Madonna, Madame X. I've got some burning questions. I want to ask... How do you keep your... Have you ever been to the land where you can find yourself? Have you ever been to a place where you can...